o pessoal aqui não conhece esse aqui é o são caetano que é muito utilizado hoje aqui em são francisco nas gerais e regiões por todos os níveis de classes sociais descoberto que o são caetano ele é muito bom a tudo quanto é tipo de problema principalmente essa folha dele que você pode estar consumindo é muito bom para diabetes também eu vou estar colocando aqui uma quantidade que das folhas dele está fazendo o sumo mental utilizando como remédio ele é um antipreventivo é ter eficiência para diversos tipos de doença aí eu vou estar levando agora galera para estar fazendo o procedimento correto para galera ver como é que faz as garrafadas aí para estar usando o pessoal procedimento correto é esse aqui ó uma vez já apanhado lá do mato você vai estar para evidentemente lavando nessas folhas passando por um pilão e socando não é aconselhável passar no liquidificador não que é muito duro para estar estragando e o sumo vai ficar dessa forma aqui ó assim você pode estar usando uma meia dozinha de manhã e à tarde consumindo já fazer um efeito excelente devido o dia a dia foi tomando e a fruta você pode alimentando ela nesse calor sim que é bom para diabetes e o sumo que já feito é bom para diversos tipos de doenças principalmente para alergia e coceira um falou então para quem gostou joinha